Salve, salve galerinha! Beleza? Pessoal, parte 7 aqui da saga do Sunderland e também a parte final aqui da nossa saga, tá? Levando o Sunderland para o lugar, ao lugar mais alto, ao topo mais alto aí do campeonato europeu e também fazendo ele gigante de novo. Bom, estamos aqui na nossa nona temporada, se eu não me engano, vou até checar aqui de novo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nossa décima temporada aqui com o Sunderland, no final do vídeo eu mostro aqui os resultados, tá? Estamos aqui na campeão, Premier League, bem antecipado, olhe esse número aqui, 9 gols sofridos, Lafon jogando muito no goleiro, time muito bem encaixado e a gente agora vai só cumprir tabela na Premier Division, tá? Ficamos campeão da League Cup, eliminado na FA Cup para o Leicester City, ou do Matheus Pereira, famosa lei do ex. E estamos aqui na semifinal da UEFA, batemos o Chelsea por 4x0, jogando em casa, tá? Bom, mas vamos aí, para a gente finalizar aqui esse vídeo dessa saga, tá? Sam Sam 2.0 totalmente pronta, tá? Preparadíssima, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então vamos lá pegar, deixa eu ver como é que tá aqui, que é a Poliarte, alguns dias, alguns dias, são meus titulares, né? Vamos lá então pegar o Arsenal, tá no modo mais rápido aqui, tá? Mas não tem problema, ó. Vamos lá, o Garejo destruindo, como sempre. Tô dando muita bola o garoto. Paris Magno. Aqui no pé, vai ser poupado, e Rattling. Vê se vai no game, ok. Vamos lá. 3x0. Continuamos aí com uma média perfeita de gols sofridos. Surreal, falar a verdade. E, cara, muito contente, muito satisfeito com o desempenho da Sam Sam 2.0, muito mesmo. E depois, futuramente, pretendo testar online, né? Principalmente, se eu for jogar contra o Ricardo, que eu tomei um var aí devido ao nosso primeiro SEGA Online. Eu preciso dar uma reagida, né, cara? Nada de rivalidade, né? Nós somos amigos, porém, quando se trata de jogo, eu odeio perder. Eu achei que ninguém gosta de perder. Mas, enfim. Vamos lá. Seguimos aqui com uma campanha espetacular na Primeira Divisa, na Primeira Liga. Fazer uma alteração aqui pra reforçar aqui a defesa. 3x0. Seguimos aí, imbatíveis na Primeira Divisa. Romário Baral tá fora. Rolou o Chelsea. Tonal ainda não. Uriarte, não sei, cara. Vamos ver. Vamos esperar. Se rolar, eu boto eles. Tomara que dê aqui. Mão, os dois titulares. Uriarte voltou, pelo menos. Tonal ainda não. Romário Madrid tá fora. Né, cara? Eu vou ter que jogar sem média defensiva. Vai ser foda, cara. Eu vou fazer uma loucurinha aqui. Eu vou botar o Belling, ó. Que ele tem os atributos bons de defesa. É Belling ali. Como ele vai subir aqui mesmo. Acho que dá pra fazer esse esquema. O Capriarte volta. Tem que falar aqui o direito, então. E a Ratharin vai jogar. Capriarte. Talismail. Beleza. Acho que dá pra ir. Como que tá a minha zaga. O Badia Xiu aqui. Muito bom zagueiro, viu? Eu recomendo pra vocês aí. Não é New England Red. Badia Xiu. Henrique Ramos. É isso aí. Fechou. Vamos lá pegar o Chelsea. Fora de casa. Bom, pessoal. Eu tenho feito isso aqui em todas as táticas, tá? Sempre pego aqui o centroavante. Coloco como marcar o goleiro. Vem dando certo. Na verdade é essa. Um pouco de uma olhadinha pra ver quem que vai sair. Ninguém. Todo mundo ok. Vamos ver de novo daqui a pouco. Marco Cucurela. Talismail. Vai lá, moleque. Depois o golzinho aí. Bom, passamos. A gente pega o Barcelona na final. Beleza. Então o vítimo tá fora. Esse cara em dar inglês sempre maluco, né? Doido. Jogos aí de 7 em 7 dias. No final de 2 em 2. Pra foder mesmo o caboclo. Pegar o Monster Light aí de fora de casa. Liverpool em casa. Ah, tem umas pedradinhas aí na frente, hein? Umas pedradas aí. Forte. Pegar o Monster Light aí. Old Trafford. Vamos lá. Claudio Barbosa. Bellingham. Olha aí. Você tá louco. Monster, eu torço muito por vocês, mas me perdoa por essa doleada, cara. O Carreche 4x0. E Ratharen e Ratharen. Ratharen 5x0. Ratharen surreal, cara. Tá louco. Que jogador. 114 gols marcados. Podendo ainda aumentar essa... Essa margem de saldo de gols aí que a gente construiu nessa temporada. Nessa décima temporada nossa aqui com o gigante Sunderland. Vamos pegar a máquina Liverpool. O Carreche vai ficar o goleiro. Vamos lá rapidinho. Cucuré 1x0. E Ratharen 2x2. 2x1. Morramos de Ratharen em Ratharen. Então é só isso. É. Chegamos a 10 gols sofridos. 99 pontos conquistados. Último jogo. Give my money. Aliar, sai de mané. Quero. Não dispensar também não, né? Parece a reserva. Ah, tá tirando aí. Pode ser. Prazer. É um cara que eu gosto muito aí. Aqui no jogo, né? Joga muito bem. Cara, deu certo o Beling ali no meio, hein? O Beling foi muito bem. Tirou 9 aqui no jogo. Eu vou deixar ele por ali por enquanto. Aí contra o Barsen eu boto o meu time, esse cara no time titular mesmo. Esse S tem o time encardido também, cara. Ô, time encardido. Vamos lá. Último jogo daqui da Premier Division. Premier League, aliás. Colocar Reis neles. 1x0. Vamos mexer. Ratharen em Ratharen. Vai procurar ela. Tá desmaiando. 1x0. Fechou. Bom, finalizamos aqui então. A... A Premier League com... Vou até mandar essa aqui lá pra galera. 118 gols marcados, 10 gols sofrigentes. São 108 gols de saldo de gol. É absurdo isso aqui. E 102 pontos conquistados. Bater mais um recorde aqui. O Mbappé. Eu lembro muito dessa temporada. Bom, vou escalar o time titular aqui já. É o... Opovich. Ah, chegou o Povich. Beleza. Opovich. O Scali. Tem entrada, viu? E feita uns gols importantes. Badiashu e Henrique Ramos. Tonale. Cucurella. Bellingham. Oriardi. Mbappé. Heche. Hamideu. Claudio de Barbosa. Com certeza Regin de alguém, mas eu não sei de quem. Muito bom, lateral esquerdo. Pirula. Romário Baró. E Rattarim. Talismagno. E o... Esse aqui é aquele que seja o Regin do... Togolês Lacara. De maior. Bom. A gente finalizar com chave de ouro. Titulo da UEFA que ficaria muito bem. A gente fazer uma temporada. Nossa décima temporada de final. Surreal. Com o Sunderland. Saia de manete. Venha. Deixa eu só mandar um pitch aqui da tática. Bom, galera. Muito obrigado aí pra todas as pessoas que vêm seguindo aqui o canal. Deixando seus likes. Que suma importância é isso. Terminei aí uma série básica muito top. Foi a série mais difícil assim. Foi a série mais difícil que eu já tive. E pretendo buscar objetivos mais difíceis ainda, tá? Não descarto voltar a fazer uma saga básica. Talvez até na DP original. E... Vamos ver. Beleza? Vamos terminar aqui então essa saga do Sunderland. A gente levou o Sunderland aí pra o mais alto pico. No futebol mundial. Vamos fechar com as chaves de ouro. Metendo o Broca no Barça. Bom, a velha salvada, né? O Carrete vai marcar goleiro. É um de velocidade média. A tática que eles estão usando. 4.2 tradicional. 4.0 Giovanni e Simeone. Vamos lá do nosso. O Carrete finaliza, então, esse save com chave de ouro. O Sunderland de volta ao topo máximo. Bom. Pessoal, vamos lá por... Algumas conquistas, tá? Finanças. Estatística de treinador que eu preciso de cara. Pera aí. Agora me deu branco. Aqui. Bom. Então foram... 10 temporadas. Foram 9 campeonatos de ganhos. 26 copas. 44 prêmios individuais de treinador. Jogos postados 635. Jogos ganhos 493. Empatados 56. Perdidos 56. A gente conseguiu manter a média de menos de 10% de jogos perdidos ao longo de 10 temporadas, tá? Golos marcados 1727. Gente, olha aqui, ó. Gol sofridos. Dá quase uma diferença de 200 gols por jogos disputados. Então, a cada 600 jogos eu sofri 400 gols. Basicamente isso, tá? Jogos jogadores contratados. A gente conseguiu também ter uma margem boa. Na verdade, aqui nas últimas duas temporadas eu investi mais pesado aqui no time mesmo, tá? Vamos lá pros campeonatos, cara. Hegemonia total na Premier League. Total. Desde quando eu subi, eu fiquei em segundo no primeiro ano. E desde lá, eu não perdi mais a Premier League, tá? League Cup, tá? Hegemonia também forte. Muito boa. FA Cup. As últimas duas eu perdi, mas conquistei também. E a UEFA Champions League. A gente conseguiu aí a façanha de 4 Champions League. 5 Champions League. Eu acho que eu nunca tinha feito isso num save. Digo, conquistar várias Champions Leagues assim, rápido. Então, pouco tempo de save, tá? Bom, galera. É basicamente isso. A capacidade nossa chegou até 70 mil. A gente praticamente dobrou. Nossas finanças aqui, ó. Praticamente um bi. Vamos pros números individuais. Olha aí. Alba La Fonte. 62 jogos. 13 gols sofridos nessa temporada. Olha a discrepância de temporada dele pra essa última. Bom, desses meias pra frente, tá? Vamos lá. Vamos lá. O Tonale, que foi meu titular. Do 14 assistências. 24 lá. Numa temporada aí. O Mário Baró. Foi meu décimo segundo homem. O Cucurela. Não joga mais comigo. Já pretendo vender. Mas fez uma temporada sensacional. Ele teve uma constância muito boa. Média de mais de 20 assistências aí por temporada. Muito regular, tá? Bellingham. Monstro. Um monstro. Valeu a pena todo esse investimento que eu fiz nele. Que jogador sensacional. Mbappé, cara. Não preciso nem comentar, nem falar. Olha isso aqui. 34 assistências. 27 gols. Fogou muito. Desde quando ele chegou também. Ele conseguiu manter a média dele. Que é por Iarty. Um monstro. Um monstro. Esse campeonato não fez tantos gols. Ele sofreu muito com lesões, né? Em 2028. Ficou muito tempo fora. Mas, cara. 32 assistências novamente. E o Luka Reis. É só por Deus. 101 gols marcados. 750 na carreira. Se eu continuar jogando aqui. Talvez eu consiga fazer mais de mil gols com ele facilmente. Ele tá com 25 anos só. Mas como eu não estipulei nenhuma meta para isso. Eu não vou dar sequência no saves aqui no canal, tá? Talvez eu faça um vídeo só dele. Mostrando mais uma conquista aí. De mais de mil gols com o atacante. Bom. Então a gente encerra aqui. Esse save vitorioso com o Sunderland, tá? Vou estar disponibilizando para vocês. Aqui na descrição do vídeo também. A tática Sansami 2.0. Com ataque muito mais eficiente. E eu tentei deixar o máximo possível a defesa, tá? E também, para quem quiser assistir o vídeo explicando certinho o passo a passo dela. Tá aqui no canal. Sansami 2.0. Muito obrigado a você que assistiu aqui esse vídeo até o final. Não esquece de deixar aí o teu like, a sua inscrição. Muito obrigado aí por todos os 227 inscritos do canal. E vamos que vamos. Valeu galerinha. Forte abraço. Tchau.